Este acidente aconteceu no início da noite deste sábado em Pato Branco. Foi entre a Rua Tocantins e a Avenida da Inovação, próximo ao shopping. Acabou se envolvendo neste acidente um SX4 de Shoppingzinho e um Mojave de Barracão. Embora o impacto forte entre os dois carros, nenhuma pessoa se feriu. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas ninguém precisou ser encaminhado ao atendimento médico.